Música Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2019 Uma rede de laboratórios identificou o primeiro caso da XBB.1.5, uma subvariante Ômicron da Covid-19 O vírus foi identificado em uma paciente de 54 anos de Indaiatuba, São Paulo Atualmente, essa ramificação da Ômicron é a mais comum no mundo Os sintomas são muito parecidos com os de outras cepas, ou seja, semelhantes a de um resfriado O Ministério da Justiça pediu ajuda à Interpol, a Polícia Internacional Americana Para extradição do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos em 2020 A informação é do jornal Folha de São Paulo Alain teve a prisão preventiva decretada pela Polícia Federal e é considerado foragido O blogueiro está sendo investigado no inquérito das fake news por ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal Esta semana, o blogueiro foragido foi filmado numa apresentação do cantor sertanejo Zezé de Camargo nos Estados Unidos E aí 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 O governo federal está adotando a linguagem neutra em cerimônias oficiais. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Convidamos a todos, a todas e todes a se colocar em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Olha, esse tema é um tema bem espinhoso que gera muita polêmica, mas eu vou tentar expressar aqui minha opinião de uma forma mais clara possível. Que o poder público utilize a linguagem neutra como uma forma de demonstração de empatia com as pautas da comunidade LGBTQIA+, tudo bem. Que esse mesmo poder público adote a linguagem neutra como uma forma de incentivar a inclusão dos não binários na linguagem tradicional, eu também não vejo qualquer problema nisso. Muito pelo contrário, a língua portuguesa, que é derivada do latim, ela é eminentemente masculina. Para designar coletivos, geralmente utiliza-se palavras masculinas, como em eles, todos, filhos. Ainda que num coletivo o masculino seja um único indivíduo ou uma única unidade e o feminino represente a maioria desses indivíduos, ainda assim a palavra que designará o grupo será masculina masculina, como os alunos, os filhos. O feminino ele designa apenas o que é especificamente feminino, mas o masculino ele impera nos plurais. É verdade que nós temos também palavras neutras, como por exemplo estudante, parlamentar, mas quando se trata de plurais, é o masculino quem define o grupo dos estudantes, dos parlamentares. Sim, a língua portuguesa é uma língua sexista, a gente não pode negar isso, porque ela expressa e ela espelha o seu tempo, um tempo onde o masculino domina, ou dominava em até certos aspectos, os demais gêneros. Acontece, meus amigos, que a língua ela não é um patrimônio tombado e imutável, pelo contrário, a língua ela é viva, a língua é fluida, ela é transformável e transformadora. Então, neutralizar a língua seria uma forma de diminuir as diferenças sociais entre os gêneros masculino, feminino, não binários, assexuados. Neutralizar a língua seria também uma tentativa de neutralizar também os preconceitos e dizer para todos que somos todos iguais em direitos, embora sejamos diferentes e únicos na nossa essência, na nossa singularidade. A língua, ela não está aprisionada à sua gramática, ela é livre, pelo menos a língua falada. Aliás, a língua, ela não surge na forma escrita, ela surge na forma como nós nos expressamos oralmente. E se o que a gente expressa oralmente se torna comum, aí nasce uma coisa linda chamada comunicação. No entanto, na minha opinião, não é saudável impor uma forma de falar, nem tampouco de escrever, mesmo que seja a pretexto de proteger ou de incluir as comunidades LGBTQIA+, na linguagem. Institucionalizar uma nova língua de cima para baixo também é uma forma de opressão, também é uma forma de violência. Como eu disse, a gramática, que é o conjunto de normas que padroniza a língua, ela é fruto do falar e não o contrário. Primeiro, primeiro vem a fala. A fala como hábito, difundida, naturalizada entre os falantes. Depois, essa fala difundida, essa fala naturalizada, ela é incorporada aos dicionários, ela é incorporada à norma culta. Então, recapitulando, primeiro a fala, depois a norma. Então, não vamos atropelar o tempo, nem a língua, vamos deixar acontecer naturalmente. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.